Eu já gostei, todo o giro Já, é todo o giro 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 E o giro Amém. 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 Se você que quis dizer pra cá Isso é o teu que está aqui Então este tem que quer fazer um nao Essa durada, e eu vou comprar uma pessoa Porque o meu querido, Nurse Vamos lá? Te dá pra você ir lá? Eu vou falar quapulta Se você quer quer me mostrar isso Se você quer você quer me mostrar uma pessoa Se você quer uma pessoa Se você quer um vôllido Porém, você quer um vôllido Porém, serei uma pessoa Porém, eu quero dizer A pessoa que não vôllido Mas você quer dizer Agora a gente sabe o dia e tem essas de ontem Agora você vai fazer o que é algo que eu quero falar. Eu vou fazer isso aí. Então você vai fazer isso aí? Eu vou fazer isso aí. Vamos ver, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL